Meio puxê, pai ae Pai ae, meio puxê, meio Não, não, não Não, não Não posso falar, eu posso Balo, eu posso Não, não é Ah Meio puxê, como não Ai Pai ae Pai 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 Aqui, aqui. Para 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 B, filha! Filha, filha! Filha! Filha Filha, Filha, Filha! Filha, filho! Márvamo 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 bull Númer up El 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 Es Beleza, beleza Pai aqui, pai aqui Me acudei Amor Amor Muito bem Muito bem Beleza Beleza Pela 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 Filada Masa Margo Kelly Também O que é isso? 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 O que é isso?